Oi meninas, tudo bem? Muitas de vocês me pediram para eu mostrar como eu faço a papinha da Ana Júlia e para ser sincera eu estava fazendo e agora que eu lembrei e eu esqueci de gravar, mas antes desse todo esse processo aqui que vocês estão vendo, eu cozinho só na água, sem sal, sem nada, cozinho tudo, até ali na panela de pressão estou cozinhando a beterraba ainda, deixa eu tirar isso aqui, isso aqui eu fiz para a gente jantar agora então, eu cozinhei o chuchu, está vendo? Ele fica assim, só cozinhei com a água mesmo, está bem molinho, quando estiver bem molinho você desliga, cozinhei mandioca, também fiz uma mais já para deixar para a gente jantar e aqui tem chuchu, cenoura também, se vocês verem aqui tem a sujeirinha ainda da cenoura eu corto a cenoura, gente, bem fininha, as rodelinhas bem fininhas e cozinho, primeiro eu cozinho o chuchu, depois a cenoura aí aqui está a mandioca, então aqui tem chuchu, cenoura e eu coloquei meio pedacinho assim, bem pequeno, metade disso aqui de mandioca aqui, aí eu passo na peneira, está aqui, passo na peneira e fica assim não sei se dá para vocês verem a consistência só que a Ana Júlia, gente, ela é um bebê que ela não gosta de papinha grossa assim se eu colocar isso aqui na boca dela, ela fica com ânsia de vômito então o que eu faço, além de peneirar, eu estou esquentando aqui a água que acabou agora uma xícara de água uma xícara de água, vou deixar aqui do lado uma xícara de água aí eu vou pegar a panela panelinha normal então meninas, voltando, aqui está o caldo quinoa eu vou usar só, só isso aqui, está vendo? só uma sujeirinha de caldo quinoa só isso aqui só para dar mesmo um gostinho, sabe? então vamos lá para o preparo, tá? aqui está a panela eu não vou colocar óleo, tá? então vou colocar o caldo quinoa ixi, está bem difícil, gente porque eu estou com uma mão só caldo quinoa ah, gente, para ser sincera, eu nem sei se esse vídeo vai ao ar, porque está bem bagunçada, né? eu com uma mão só, segurando com uma mão para fazer com a outra é meio difícil então eu vou ligar aqui coloquei o caldo quinoa, aí eu vou colocar essa misturinha a outra que eu vou fazer, gente, eu vou colocar a beterraba, o chuchu e a mandioca para ficar diferente, porque eu não gosto de dar todo dia a mesma coisa porque senão não é nem jovem espera aí que eu vou virar isso aqui ó, gente, aqui está a papinha, o fogo já está ligado eu coloquei aquela sujeirinha de caldo quinoa na verdade eu acho que nem precisa, né? mas eu coloco só para dar um gostinho, né? e aquela água que a gente esquentou eu esquentei uma xícara, mas eu não vou colocar uma xícara, tá? eu coloco só é suficiente aqui para ela ficar uma papinha mais líquida porque é muito grossa, como eu já falei, a Ana e a Júlia não não gostam, ainda está grossa nossa, gente, como rendeu procurei fazer bem menos para não desperdiçar e ainda assim, rendeu vou deixar dar uma apuradinha só para esquentar perver a água, tá vendo? menos de um minuto e já está pronto vai ficar assim, ó, bem líquida deixa eu virar aqui fica bem líquida assim ah, esqueci de colocar o alho mas não tem problema é melhor, fica mais natural bem líquida e é isso, gente agora eu vou passar para os potinhos porque eu faço sempre duas porções coloco nesses potinhos aqui, ó, de freezer ops, vai cair nesse potinho de freezer e congela eu só costumo congelar duas, tá? eu costumo congelar mais igual ela come hoje e congela uma para amanhã e é isso daqui a pouco eu volto porque a neném está chorando para fazer a... com beterrada deixa eu ir lá ver que foi que está chorando valeu, cara, o colinho, meninas a cara dela a mãe está aqui já volto ai, meninas vim mostrar outra papinha para vocês correndo não reparem meu fogão acabei de fazer a janta então é sujeira a Ana Júlia está chorando está difícil hoje então, coloquei nesse eu coloquei o alho e aqui eu coloquei beterraba, mandioca e chuchu esse vai menos água porque eu fiz menos então, misturadinho já está furvendo já está pronto, tá? então é isso espero que vocês tenham gostado não tem muito segredo na verdade e também não ficou um vídeo muito bom porque, né eu estou com o celular na mão não tem ninguém aqui para gravar e estou fazendo gravando com uma mão só e fazendo a papinha com uma mão só então dá essa porçãozinha que aí fica assim, ó fica essa porção ela já acabou de comer uma acabou de jantar essa aqui é a primeira que eu fiz agora eu vou colocar nesse outro potinho aqui essa segunda porção e é isso aí eu dou essa na hora do almoço amanhã e essa na hora da janta então um beijo, meninas tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau